Fui-lhe viver o passado O casarinho que se aninha Cheio de fé e virtude À volta da capelinha Da senhora da saúde À volta da capelinha Da senhora da saúde Foi aqui onde a severa Cantou o fado e viveu Mas o fado dessa era Morreu quando ela morreu Mas o fado dessa era Morreu quando ela morreu E da velha tradição Já há pouco restam hoje em dia Esses tempos que lá vão Vão voltar à monaria Estão esclavando Com o fio